Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Hoje nós vamos praticar como identificar perguntas em inglês. So, let's get started! Assista primeiro o vídeo onde eu explico como identificar as perguntas em inglês e depois venha pra cá treinar, ok? As perguntas estão marcadas com asterisco, então fica fácil identificar a mudança na estrutura do verbo. Repita as frases em inglês. Você levou a carteira para a delegacia? Did you take the wallet to the police station? Os policiais sempre aceitam itens perdidos? Do the cops always accept lost items? A carteira foi roubada? Was the wallet stolen? Os detetives pareciam interessados? Eles notaram sete cartões de crédito, cada um com um nome diferente? Did they notice the seven credit cards, each with a different name? A foto na licença corresponde à foto de um suspeito? Does the photo on the license match? A mugshot? A polícia agirá rapidamente? Will the police act? Swiftly? Você quer a recompensa para recuperar a propriedade roubada? Do you want the reward for recovering stolen property? And that's it for today! Thank you for watching the video! I hope you enjoyed it! Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários Que na verdade é uma pergunta para praticar a formação de perguntas E melhorar o seu inglês Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje Dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube Nas sextas e sábados Não perca! Comente Faça sugestões Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram No Facebook E procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês No seu aplicativo para ouvir podcasts Para aulas particulares de inglês por Skype Basta entrar em contato comigo, professora Erika Ou com o professor Newton Um grande abraço And see you next class! E aí E aí E aí E aí